O Acta é mais do que especial, o Acta Sport, desde 25 de outubro de 2024, hoje 54 anos do glorioso, majestoso, gigante estádio Rei Pelé. A partir de agora a gente vai trazer personagens e principalmente um mais do que especial, que foi homenageado hoje no Hall da Fama, colocando seus pés onde já estão os pés de Pelé, Márcio Canuto, Peu, Silva, entre outros craques do futebol mundial. Primeiro a gente ouve Silvio Asioli, presidente do Sindicato dos Hábitos do Estado de Alagoas, mas que durante muito tempo atuou nesse gramado aqui do Estado do Rei Pelé como árbitro de futebol. E ele fala desse momento especial. 54 anos do Rei Pelé, que recordação você tem? Rapaz, uma data de 54 anos, um dia feliz, onde fizemos parte, 17 anos como árbitro de futebol aqui no Estado de Alagoas, onde eu tive a felicidade de fazer três clássicos, CSA e CRB. Então, assim, é um dia de muita alegria, né? 54 anos desse templo do futebol aqui do Estado. E assim, não poderia ser diferente, né? Hoje temos homenagem aí ao Jacózinho, lá no Hall da Fama, vamos ter um coquetel, toda uma programação para comemorar os 54 anos do nosso estádio Rei Pelé. A secretária de Esporte e Lazeio Juventude, Lídia Poliana Castela, também fala desse momento de homenagens ao Jacózinho. Secretária, a senhora é uma jovem, ainda não viveu, mas viveu os 54 anos dele Pelé. Qual é a emoção hoje de estar comemorando o centro secretária? Na verdade, hoje é um dia memorável para a história do nosso estádio. 54 anos e a gente não podia celebrar de melhor forma, né? Homenageando essa personalidade chamada Jacózinho. Ícone do futebol alagoano, né? Por sua irreverência, por sua inocência. Então, dizer que é uma honra para o governo do Estado de Alagoas abrir as portas hoje do Hall da Fama, né? Esse espaço aqui que reconhece, né? Que valoriza a memória dos esportistas alagoanos e hoje também está recebendo os pés de Jacózinho. A presidente do CSA, Miriam Monte, também falou desses 54 anos do Estado do Repelé. Presidente, a senhora é jovem, não tem esses 54 anos do Repelé, mas guarda alguma lembrança dele? Ai, muitas, muitas lembranças. Inclusive, uma das memórias que eu não tenho, mas que eu tenho por ter ouvido essa história, se pegar a foto do dia da inauguração do Repelé, tem duas pessoas em cima da marquise ali, da laje. Uma dessas pessoas era o meu pai, que estava ali para soltar fogos de artifício com o torcedor que sempre foi. Então, são muitas histórias. Eu tenho, inclusive, fotos do meu avô acompanhando a construção aqui do Repelé. São fotos históricas que depois faço questão de compartilhar com vocês. Então, todas essas memórias que vêm de antes mesmo de eu nascer, elas estão no meu coração. Sempre estiveram e eu pretendo passar para as minhas futuras gerações, né? A minha filha, às vezes, ela não se interessa muito, mas lá no futuro ela vai lembrar, ela vai dizer, ah, minha mãe contava aquela história, eu não dava atenção, mas era importante porque faz parte da história de cada alagoano. O Repelé é o maior palco das grandes disputas. É no Repelé que a gente vê vibrar o vermelho, o azul, que são cores alagoanas e estão na nossa bandeira. Eu prefiro o azul, evidentemente, né? Acho que é a cor mais bonita, realmente, reflete a cor dos nossos mares. Mas, enfim, é uma felicidade estar nesse dia, prestigiando, comemorando, celebrando o aniversário desse gigante e também vendo o Jacózinho, que é um grande ídolo, uma estrela do futebol alagoano, do CSA. E alguém que faz parte do passado, do presente e fará do futuro também. Porque não tem um jogo que eu venha, que eu não vejo o Jacózinho sofrendo, torcendo. Não tem um guia que ele não me passe um conselho, uma mensagem de fé, de força, o seu saber, a sua vivência, a sua experiência. E é uma felicidade também saber que ele foi um dos maiores jogadores que esse país já viu jogar. E ele é daqui, é nosso. E ele é azulinho de coração, de alma, e hoje vai ficar aqui eternizado. Já é eternizado. Hoje é apenas um símbolo. Mas ele vai deixar a sua marca aqui para as futuras gerações, e isso é importante. E a gente precisa resgatar a cada dia essa história. E vocês da imprensa têm um papel fundamental nisso, de escrever a nossa história. Então é isso, é um dia de agradecer, de celebrar, de aplaudir, de prestigiar, de sentir orgulho, de ser a Lagoana e de ser a Azulina. E agora a gente ouve Jacózinho, o grande homenageado da manhã de hoje, 25 de outubro, data especial de aniversário do estado de Riperlé. Estava com muita fome. Jacó, que fome é essa, Jacó? É a fome da vitória. Quando a gente tem uma vitória, dá fome, né? Antigamente, naqueles tempos atrás, quando eu tinha uma vitória, eu vivia muito. Mas hoje, quando eu tenho uma vitória, eu como muito. Que emoção é essa hoje, Jacó? Muito grande. A emoção, não dá para se comparar, né? Mas a emoção é grande e gratidão também. O Acta Esporte fica por aqui. Um grande abraço. Alagoas, o estado que cresce o dobro do Brasil. Cresce no agro, cresce na indústria, cresce nos serviços, cresce no turismo. Cresce porque faz estradas e investe em obras estruturantes. E sabe por que crescer é tão importante? Porque gera empregos para milhares de alagoanos. Topado! A menor taxa de desemprego da história. Se bora! Governo de Alagoas. Faz, faz, faz por você. Um novo e moderno sistema de drenagem está sendo implantado na região da encosta do Mutange. Com conclusão prevista para o início do próximo ano, ele permite que as águas da chuva sejam direcionadas até a Lagoa Mudau, sem sobrecarregar o solo naturalmente instável da encosta. O projeto foi baseado em dados coletados na estação meteorológica instalada na região e em informações históricas. E os materiais utilizados oferecem mais resistência, segurança e preservam a integridade do solo. Essa e outras ações como terraplenagem e o plantio de cobertura vegetal estão em andamento na região da encosta do Mutange. A implementação de medidas para estabilização do solo nas áreas desocupadas faz parte do termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Saiba mais em brasquim.com.br Compromissos Maceió, porque manter você informado também é um dos nossos compromissos.